A criança de 3 anos que caiu do prédio do Fórum Criminal de Teresina do 5º andar O caso chamou a atenção da opinião pública do que poderia ter ocorrido Para a polícia, um simples acidente ou se a criança teria sido jogada A mãe foi tida como a principal suspeita O chefe de investigação relata o caso A autoridade policial, o doutor Andréa da Graça, decidiu por indiciar Tendo em vista que existem bastante provas nos autos Depoimentos, laudo pericial Felizmente, o laudo pericial não mostra que a criança foi jogada do prédio E sim que houve a questão da negligência Se houve a negligência, a mãe responde por essa negligência Pelo crime de lesão corporal, claro Que de natureza culposa, onde a pessoa cometeu a natureza criminosa Mas não teve a intenção, mas responde E a gente vai encaminhar os autos à justiça e vai responder por esse crime A criança na queda quebrou o braço e ficou sendo observada em estado grave Mas se recuperou e teve alta Para a polícia, a mãe deve responder pelo crime de lesão corporal Cabe à justiça, a gente enquanto polícia A gente não pode fazer esse juízo de valores Cabe apenas ao juiz decidir ou não Dentro dessa natureza criminosa se cabe ou não a prisão Como a forma que a criança caiu quebrando o braço em mais de um lugar Caracteriza realmente um descuido dos pais? É, a gente aproveita até essa oportunidade, boa pergunta Para a gente alertar os pais que tomem mais cuidado com seus filhos A gente costuma sempre dizer isso Os pais também respondem criminalmente por algo que vem acontecer com seus filhos Repara essa mãe Essa mãe negligenciou Enquanto deveria ter a obrigação legal de ter cuidado com seu filho Estava tendo um cuidado com alguém que já estava até preso Respondendo por esse crime que cometeu Se não me engano pelo crime de furto E negligenciou com a filha, com a própria filha Deixou a filha no quinto andar de um prédio sozinha Não tinha ninguém O prédio já estava quase vazio Havia apenas uma audiência na sétima vara criminal As pessoas estavam dentro da sala de audiência Não poderiam estar prestando atenção à criança Até porque quem tem que ter o devido cuidado legal são os pais